Você já ouviu falar em hidroterapia? Diferente da hidroginástica, essa atividade é realizada por profissionais da saúde com foco na reabilitação em pacientes em tratamento após cirurgias, com lesões ou problemas nas articulações. Quem explica pra gente é a repórter Soraya Santos. Já pensou em poder aliviar as dores do corpo, reduzir edemas, ganhar amplitude de movimentos e ter força muscular? Isso tudo é possível através de uma atividade terapêutica chamada hidroterapia. É um circuito feito na água em que as pessoas que têm dificuldade de equilíbrio, de força, alterações neurológicas, articulares, elas não têm condições de fazer uma atividade fora da piscina. Então ela vem receber o tratamento dentro da água. Todo procedimento é realizado dentro de uma piscina como esta, aquecida e feito por profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Dentro da piscina eu consigo ver a questão de funcionalidade e minha amiga fisioterapeuta trabalha mais a questão de força, reabilitação física. Então é um atendimento casado das duas profissões dentro da água. O tratamento é feito de forma individual e com turmas reduzidas para facilitar o acompanhamento com foco na patologia dos pacientes. E os benefícios são inúmeros. Nós trabalhamos muito em cima do quadro de dor, edemos, trabalhamos equilíbrio, trabalhamos fortalecimento, alongamento, melhora da flexibilidade. A reabilitação na água é indicada para qualquer pessoa e pode ser usada em casos como ortopédica, neurológica, reumática, pediátrica, respiratória e psicológica. A aposentada Flávia, de 76 anos, tem artrose e foi indicada a fazer hidroterapia pelo médico e já sente as mudanças no corpo. Do desenvolvimento, elasticidade, certo? No corpo, eu tinha mais dificuldade em levantar braço, essas coisas assim, porque tinha artrose nos ombros, como já fui operada nesse tendão. Comecei também devido a cirurgia de tendões no ombro. Aí para lá eu fiquei fazendo, que não me faz mal, só faz bem. O argentino Luiz Sérgio começou a fazer hidroterapia há sete meses devido a uma hernia de disco. Um melhor movimento no corpo, porque acho que pelo fato de a água ser morna, ajuda a zona afetada. Assim que vou continuar um tempo mais e depois, possivelmente, um pouco de pilates. E os resultados do tratamento vão além. A gente já conseguiu tirar pacientes de cadeiras de rodas, pacientes com hernia de disco, que estavam bem comprometidos, a cirurgia. A gente conseguiu fazer com que não fosse para a cirurgia. Pacientes de artrose, que também iam fazer colocação de prótese de joelho. Evitamos a cirurgia. São resultados rápidos, não são resultados demorados.